Como é que é malta do lado? Estamos já aqui para mais um vídeo e mais uma vez vou responder em vídeo a uma pergunta, a um comentário, a um tema que me foi sugerido e falado ou por mensagem ou por comentários, troca de ideias, etc. E neste caso vou falar de turbos. Turbo grande ou turbo pequeno? Quando eu filmei este turbo, este turbo gigante, o GT45, recebi uma mensagem de um seguidor que me perguntou se eu vendia este turbo porque estava a fazer um Honda Civic 1500. LSI, turbo e gostava de pôr uma turbaça grande de uma coisa à séria. Lembrando, é um 1500 LSI, não é um B16, não é um K20, não é um B18. Era um simples 1500 com mini-me, etc. e ia fazer turbo. Ao qual eu lhe respondi, meu amigo, este turbo é tipo maior que o teu motor. Não é por a gente ter um turbo grande que a preparação vai ser melhor ou pior, ou quer que seja. O turbo tem que ser, tal como o vídeo que eu fiz do intercooler, tem que ser dimensionado aos pressões que o voo, ao intercooler com o turbo, ao tipo de trabalho de cabeça, ao cendrada que o motor tem, à saída de escape, etc. Tem que estar tudo num bolo para as coisas casarem umas com as outras. Eu ao pôr um GT45 no 1500 LSI, o carro não vai ter pulmão para encher. Vou-vos dar, por exemplo, um outro exemplo. Aqui está um TD04, que foi um turbo que eu usei no meu primeiro .gt, era para ser usado no meu segundo .gt, no azul, que é indecis entre o TD04 novamente e o GT28, que entretanto seguiu com o carro. Da hipótese, ao novo dono, se queria o TD04 ou o GT28, ele quis o GT28, então seguiu esse. Por exemplo, este turbo é um turbo que enche ligeiramente mais tarde que um turbo original, sendo-se ali um bocadinho de lag. Mas, a partir daí, o .gt anda logo para a frente e fica muito bem. Agora, imaginem este turbo no .gt, num simples 1400. O carro ia encher às 7000 e cortar às 7500, porque, de maneira de dizer, isto é um exemplo estúpido, mas é um exemplo. Não íamos ter peitaça para encher à vontade um turbo destes. Um turbo destes tem que ser assim, para um Supra, para um motor de 3 litros, para um motor BMW, vá lá, 2,5, uma coisa mais robusta. Por exemplo, este aqui, o GT35, num .gt, poderia também casar bem. Existem .gt e turbias com este turbo, mas já é um turbo que o .gt já só vai andar lá em cima, já é um projeto para fazer cavalos lá em cima. Se queremos ter uma coisa equilibrada, este turbo é perfeito para o .gt. Estou a dar o exemplo do .gt, porque foi um carro que trabalhámos recentemente. Este turbo é perfeito para o .gt. Vai fazer assim, potenciazinha cá em baixo, vai andar bem lá em cima e vai ser bastante equilibrado. Já se colocarmos este turbo num K20, este turbo vai funcionar muito bem num K20. Já é um motor 2 litros, já é um motor com mais capacidade, então, e já tem VTEC, faz mais rotação. Mesmo que seja um turbo que vá lá, que a gente só tenha carro às 6000, digamos assim por alto, um Honda tem rotação até às 9, não é, pronto, novamente o .gt, é um carro que, a encher às 6, só temos mais 1000 rotações, 1500, vá, corta às 7 e pouco, um Honda não, tem aquela rotação toda até lá abaixo. Não quer dizer com isso, ah, eu, então como tem a rotação até lá abaixo, e é um motor grande, podemos pôr o 45, epá, vais ter um problema, vai encher muito tarde, quando sair, sai com uma grande abujarda, mas depois tens aquele, ah, tens pouca rotação para usar o turbo. Lembrando novamente, e falando aqui dos tubos grandes ou dos tubos pequenos, o turbo tem que ser dimensionado à tua preparação. Queres uma preparação drag, que vais sair da meta e vai andar sempre lá em cima? Epá, podes optar por um turbo grande, porque não vais precisar de baixas, o turbo vai, sempre que trocas, está lá em cima, epá, poderás optar por um turbo grande. A tua preparação é para um uso mais dia a dia e uns push, mas ainda assim queres potência lá em cima? Epá, tens aqui um mais intermédio. Epá, se o teu carro é mesmo para uso dia a dia, mas queres dar uns pushzinhos, mas não queres perder aquela baixasita, optar aqui, por exemplo, por um TD-04, estou a dar o exemplo do TD-04, porque é o que está aqui, TD-04, GT-35 e GT-45. São os exemplos que eu tenho aqui, tenho ali mais uns, mas este foi o que eu decidi tirar da partilheira para fazer este vídeo. Epá, são turbos que têm que ser selecionados pelo tipo de preparação que tu vais ter, ok? Se me permitem aqui a publicidade, os turbos estes que estão aqui são da Max Speeding Rods, todos eles. É uma empresa que tem apoiado o meu canal desde o início e, por exemplo, aqui o TD-04 são 228 libras. Ele vem nesta caixinha assim. Cá dentro ainda traz todo o kit de juntas e acessórios, se for o caso do turbo precisar de trazer. Chega rápido, normalmente uma semana, uma semana e pouco, que está em tua casa e é um site de confiança. Trabalha comigo já há bastantes anos. Tem um código de desconto, vou deixar na descrição. Se precisares de um turbo, qualquer que seja ele, está disponível na Max Speeding Rods. Podes usar o meu código e vais fazer o suficientitulo com certeza. Mas lembra-te, antes de mandar vir, aconselha-te com o teu preparador e escolhe bem o tipo de uso que vais dar ao teu carro. Para depois não mandares vir um grande e dizer assim, ai, o carro não tem baixas nenhuma, só acorda às 6 e corta às 7. Ou então mandares um turbo mais pequeno e dizer assim, ai, o carro tem uma grande abaixa, ai, mas a partir das 6 mil começa a cair e não tem força nenhuma. Ok? Cada turbo para a sua situação e para a sua preparação. Vai, malta, fiquem bem. Se tiverem outro tema que querem que eu responda assim em vídeo, deixem nos comentários. Vamos tentar trazer aqui, volta e meia, uma resposta em vídeo às tuas dúvidas e às que eu souber responder à minha maneira. Eu não sou mecânico, nem preparador, sou o YouTuber. Vai, um grande abraço na descrição das minhas redes sociais. Vou deixar o link destes turpos, que foi o que usámos como exemplo. Clica para ver mais características, preços, etc. Vai, está tudo na descrição. Um grande abraço e um grande abraço.